Oi pessoal, aqui é a Ana, trago hoje mais um vídeo de Construct 2 e eu vou ensinar então a destruir o cenário de uma forma bem simples. Vou dar um player aqui para vocês verem. Olha, é isso aqui que eu vou ensinar, tá? É uma forma bem simples. Vou dar um pause aqui então para abrir um projeto novo. Bom, voltei então, já estou aqui com um projetinho novo, todo em branco, tá? Vamos começar então, é bem simples. Primeiro eu vou inserir aqui um fundo, um sprite, que é o meu céu, tá? Só arrumar o tamanho aqui. Eu vou dar o nome dele de céu mesmo, céu. Agora eu vou inserir um novo objeto e eu vou inserir um canvas. Eu já ensinei naquele vídeo que eu fiz, que eu ensinei como que faz um paint, a como você baixar esse plugin canvas, tá? Eu vou deixar o link para aquele vídeo na descrição aqui, aí você vê lá como é que você baixa o canvas. Então eu vou adicionar um canvas aqui, assim, em branco. Em branco não, transparente, tá? Olha. E eu vou aumentar ele aqui para o tamanho todinho do meu layout, aqui, ó. Tá? Prontinho. Então lá atrás está o meu céu e aqui na frente está o canvas. Agora eu vou criar outro sprite aqui, com aqui a terra, o chão aqui, né? Vou só ajeitar aqui o tamanho. Pronto. E vou colocar o nome dele também de terra, tá? Agora a gente vai criar outro sprite. Que vai ser, você escolhe uma cor qualquer aqui, bota o alpha 255, o hardness 100, e você cria aqui um ponto, ó. Vou dar um crop, tá? É só um ponto mesmo, assim, tá? E aí aqui, nesse objeto aqui, eu vou botar o nome dele de ponto. E aqui nesse blend mode, você muda para destination out, tá? E você vai deixar ele invisível, aqui tá? Visível, invisível. Beleza? Tá. Agora a gente vai criar uma partícula. Criar aqui, partícula. Aqui também vai ser um ponto, assim, só que a cor dela vai ser um marrom, porque é a cor aqui do meu chão aqui. Então, eu vou tentar achar, pegar um marrom aqui, mais ou menos. Tá escuro, tá bom. Ó. Tá? Só um ponto marrom. Aqui na nossa partícula, a gente tem que mudar alguma coisa aqui, ó. Esse rate aqui, que é a quantidade de partícula, né, que vai sair, eu acho 50 muito. Eu vou colocar 40. O spray cone, é esse ângulo aqui, é onde vai sair, é, eu quero que a partícula, ela saia para todo lado. Tipo, aqui ela está saindo só para lá. Não quero isso, eu quero que ela saia para todo lado. Então, eu vou mudar esse spray cone para 360, tá? Olha lá. Agora ela vai sair para todo lado. Aqui, onde está a continuous spray, a gente muda para one shot. Que eu não quero que ela fique, aquela partícula contínua, né. Aqui, então, na velocidade, speed, eu vou colocar 150. O tamanho, eu vou colocar no meu, eu coloquei 5, porque eu acho que ficou um tamanho legal. Se você achar que está muito pequenininho, você vai aumentando aqui. É, a opacidade pode ser 100 mesmo. Aqui, esse x randomizer, você coloca 5. E aqui também, 5. A aceleração, você coloca 0. E a gravidade, você bota 150. Aqui, nesse fade to invisible, você muda para time out experience. E você coloca o time out, então, 7. Significa que depois de 7 segundos, então, a partícula vai sumir. Então, 7 segundos já é tempo suficiente para ela cair, já sumir mesmo. Só para a partícula não sumir no ar, assim. Bom, então, aqui está pronto. Tira aqui a partícula da frente do layout, bota ela aqui do lado. E vamos, então, para a folha de eventos. Então, vamos começar. Ah, esqueci aqui. Volta aqui. Tem que adicionar o mouse aqui, ó. Inserindo o objeto, mouse. Agora sim, vamos lá. Então, system. Com o start of layout. Então, quando o layout iniciar, o que vai acontecer? O canvas, que é o past object. Que objeto? A terra. Então, quando começar, o canvas vai meio que, é... Tipo, copiar ali o... Esse desenho aqui, que é a terra. Tá? O negócio é aparecido aqui. E aí, o que vai acontecer? A minha terra mesmo, esse sprite aqui, vai ser destruída. E a partícula também vai ser destruída. Vou colocar aqui logo de início, a partícula não vai estar tendo partícula. Então, ela está destruída. Agora, aqui, adicionar outro evento. System. EverTick. Então, a todo momento, o que vai acontecer? Aquele meu ponto lá, ele vai ter a posição do mouse. Então, aqui, ó. SetPosition. Mouse.x. Mouse.y. Tá? E a minha partícula também. Ponto partícula. SetPosition. Mouse.x. Mouse.y. Tá? Então, a todo momento, tanto esse ponto aqui, quanto a partícula, vão estar na posição do mouse. E como esse ponto está invisível, não vai aparecer. Não vai ficar esse negócio preto rodando aqui. Vai ficar invisível. Agora, adicionar outro evento do mouse. Aqui, onObjectClicked. Que objeto? O objeto canvas. Então, quando eu clicar no canvas, lembrando que o canvas é isso tudo aqui, ele está pegando tudo. Então, quando eu clicar no objeto canvas, o que vai acontecer? O canvas, past object, que objeto? Objeto ponto, tá? E o meu ponto vai aqui, ó, spawn another object. Que objeto? O meu objeto partícula. Olha lá, tá? Então, vou mudar um player aqui, deixa eu só botar aqui. Vou mudar um player. Olha, tá funcionando, tá? Aí, aqui, você pode aumentar o tamanho. Esse objeto aqui, que é o ponto, se eu botar ele maior assim, ele vai destruir uma parte bem maior. E a quantidade de partículas, você pode mudar ali. Se você quer mais partículas, se você quer que ela alcance um tamanho maior, enfim. Aí, você vai mudando, tá? Bom, então, foi isso. Essa foi a aula de hoje. Fazer destruir o cenário. Bom, então, é isso. Até a próxima. Tchau.